Você já deve ter ouvido falar da ideia do multiverso, uma teoria que envolve não apenas um único universo onde vivemos, mas potencialmente muitos outros universos que não conseguimos ver por algum motivo. Embora o conceito do multiverso tenha se tornado famoso principalmente por meio de filmes de ficção científica, incluindo os filmes de super-heróis, na realidade científica atual não há evidências concretas para apoiá-lo. No entanto, recentemente, foi anunciado um experimento que tentará descobrir se o multiverso realmente existe. Antes de entrarmos nos detalhes desse experimento, vamos abordar algumas concepções errôneas comuns sobre o multiverso e entender as definições básicas. O termo multiverso não deve ser confundido com outros tipos de multiversos, pois por si só ele não explica a teoria a qual está relacionado. O multiverso com o qual geralmente nos deparamos em filmes de ficção científica é baseado na física quântica, mais conhecido como muitos mundos. Essa teoria sugere que, toda vez que algo de natureza quântica acontece a uma partícula comum, ela se divide em diversas probabilidades, criando resultados completamente diferentes. Em outras palavras, quando medimos algo e a realidade quântica se torna realidade, ela cria diferentes versões de diferentes mundos que não conseguimos observar. Essa interpretação dos efeitos quânticos é interessante, mas, mais uma vez, não há evidências sólidas para comprová-la. Provar a existência do multiverso com base nessa teoria é extremamente desafiador, pois não há como detectar esses universos paralelos com a tecnologia e a física modernas. Há também a ideia do multiverso inflacionário, que é um pouco diferente. Ela foi originalmente proposta nos anos 80 por André Linde e Alan Guth como resultado da teoria da inflação, que tenta explicar por que o universo parece tão suave e plano. Acredita-se que o universo tenha se expandido rapidamente pouco depois de sua formação, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. No entanto, os cientistas se perguntaram por que essa expansão parou e se teria parado apenas em nosso universo, enquanto outras áreas do espaço continuam se expandindo. Isso levou à ideia de que poderiam existir outras áreas onde a inflação parou, criando bolhas separadas que chamamos de universos. A teoria do multiverso inflacionário é o foco de muitos físicos modernos, que buscam entender a cronologia do universo em que vivemos. No entanto, a única maneira de confirmar essa teoria é encontrar uma dessas outras bolhas, ou seja, outros universos. A suposição teórica é que essas bolhas se formariam rapidamente e não interagiriam umas com as outras, a menos que estivessem muito próximas, o que poderia levar a uma breve interação antes de serem separadas novamente. A chave para encontrar evidências disso está na luz antiga, especificamente na radiação cósmica de fundo. Acredita-se que ela possa conter informações sobre o que aconteceu antes de o universo atingir seu tamanho atual. Alguns estudos sugerem que essa radiação pode conter sinais de interações entre universos, como colisões de bolhas ou distorções que não podem ser explicadas de outra forma. Essas possíveis interações entre universos são conhecidas como pontos de Hawking, em homenagem a Stephen Hawking. No entanto, muitos cientistas discordam dessa ideia e existem várias explicações alternativas para esses fenômenos. Até agora, não há evidências sólidas que comprovem a existência de múltiplos universos. No entanto, um experimento recente realizado por cientistas italianos pode abrir uma nova perspectiva. Eles utilizaram superfluidos ferromagnéticos e observaram a formação de bolhas, embora em um ambiente unidimensional. Isso não representa diretamente um universo, mas mostra que algo acontece em nível quântico que forma bolhas, o que é intrigante. Outros experimentos mais avançados estão sendo planejados, usando átomos de potássio para criar condensados de Bose-Einstein. A matemática por trás disso sugere que eles podem formar estados de vácuo semelhantes às bolhas do universo. Observar essas bolhas, como elas interagem e o que produzem, pode lançar luz sobre a teoria do multiverso. Os resultados desses experimentos podem estar disponíveis em 2024 e, se forem bem-sucedidos, podem nos ajudar a entender melhor o universo em que vivemos e sua relação com outros universos. No entanto, é importante lembrar que, por enquanto, essas são teorias e hipóteses e a busca por evidências continua. Em resumo, a ideia do multiverso é fascinante, mas sua existência ainda é amplamente especulativa na ciência. Os experimentos em andamento podem fornecer pistas, mas a busca por respostas continua. Se você gostou do vídeo, ajude o canal a alcançar a nossa meta de mil inscritos. Obrigado e até a próxima!